Oi gente, como é que vocês estão? Então, hoje a gente fez várias atividades aqui, fizemos muita coisa, mas uma das coisas que nós estamos querendo fazer todos os dias, no finalzinho do dia, é tirar um tempo para estar com as crianças. A gente não quer só trabalhar, a gente quer ser criança com elas, mostrar para elas que a gente é um com elas. E tem sido bem joia a gente poder fazer isso. Olha só com massa. A gente pula corda, a gente coloca no colo, a gente dá a cafuné, a gente faz carinho, mostrando para elas que elas são especiais e que a gente está aqui para poder ser um com elas, para amá-las de verdade, assim como Jesus as ama. Tchau. Tchau, Brasil. Fala, tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Beijo. É isso aí, Comitivo Esperança, aqui em Equete, Nigéria. Beijo. Tchau, Brasil. 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 Obrigado.